... Realmente, Paulinho, foi registrado aqui na cidade de Porto Ferreira o primeiro homicídio de 2015. Primeiramente, uma boa tarde a todos que acompanham o programa Abordagem Regional. Paulinho, essa ocorrência aconteceu na rua José Zaniboni, cruzamento com a rua Valdemar Menin, no bairro Jardim Pascoal Salsano. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais militares, o Cabo Brainer e também o Cabo Zanatta, eles foram acionados no pronto-socorro aqui da cidade, onde teria dado entrada um homem vítima de esfaqueamento. Os policiais foram até o pronto-socorro, onde fizeram contato com a equipe médica, que informou que acabaram socorrendo um homem de aproximadamente 1,70m, ele é negro e estava trajando uma bermuda xadrez cinza e ele não portava documentos pessoais, por isso não foi feita a sua identificação. Logo depois, os policiais foram até o Jardim Pascoal Salsano, no local onde a UR socorreu essa vítima, onde apenas haviam marcas, manchas de sangue pelo local. Nenhum suspeito estava nas proximidades e ninguém foi detido. Até o fechamento da ocorrência da Polícia Militar e também da Polícia Civil, não haviam identificado a vítima. O delegado aqui de Porto Ferreiro, o delegado titular, o doutor Eduardo Henrique Palmeira Campos, ele esteve lá no local onde acionou a Polícia Técnico-Científica da cidade de São Carlos, que efetuou a perícia naquele local. Logo em seguida, foi registrado o boletim de ocorrência no plantão policial, para demais providências agora de investigações. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, basta entrar em contato pelo 181 ou pelo 190. E a denúncia, você não é identificado, ela é feita de forma anônima. Então, não tem nenhum tipo de identificação quanto a essas denúncias. Então, apenas que é um homem, ele é negro, aproximadamente 1,70m, trajava bermuda, xadrez cinza e ele não possuía documentos pessoais, viu Paulinho. Foram essas então, essa né, a informação do primeiro homicídio ocorrido em 2015, aqui na cidade de Porto Ferreira. É com você aí dos estúdios.